A aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas foi alvo de questionamentos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui da cidade. Seguindo os protocolos e recomendações da secretarista do Auto Saúde, desde a semana passada a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está oferecendo a quarta dose da vacina contra a Covid-19. No entanto, a nova etapa de vacinação contra a Covid-19 foi alvo de questionamento na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. O vereador Sargento Rodrigues usou a tribuna para pedir esclarecimentos e questionar essa nova etapa da campanha de vacinação. Questionei porque nós estamos aí há praticamente um ano dessa campanha de vacinação e agora eu estou ouvindo já falar em chamar a população para tomar a quarta dose. Eu acredito que isso aí fica até um pouco de descredibilidade. Eu tomei a vacina, tomei minhas três doses, mas já ouvi dentro de um ano já tomar a quarta dose. Então isso aí acaba a gente ficando assim um pouco assustado e acaba tendo uma descredibilidade da vacina. Então eu quero saber o estudo técnico que está sendo utilizado pela Secretaria Municipal, pelo Estado, para estar chamando já a população para tomar a quarta dose em praticamente um ano. Nós sabemos aí que temos a vacina, por exemplo, do tétano que tem validade por 10 anos e outras vacinas gripais que você toma de ano em ano. Então assim, a gente fica muito preocupado. Então essa é a minha questão. Não tenho assim nenhum estudo técnico falando para a população tomar a quarta dose. Então é isso que me preocupa muito. Sobre a quarta dose da vacina contra a Covid em Três Lagoas, o presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Cassiano Maia, se pronunciou sobre o assunto. Além de ser vereador, Cassiano também é médico e fez parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e tem acompanhado esse processo de vacinação na cidade desde o início da pandemia. Hoje realmente estamos aqui na nossa primeira sessão ordinária do ano de 2022. Vários temas foram abordados, entre eles na saúde, essa logística aí do processo vacinal, do processo de imunização contra o Covid-19. E realmente a gente até poderia mudar o nome, né? Ao invés de quarta vacina, poderemos dar ao sequenciamento do processo vacinal da população mundial. Aonde vai ter que ser feito provavelmente uma vacinação semestral e essa vacinação semestral sendo feita no começo do ano e a outra após um segundo semestre, após o mês de julho, com o objetivo de estar aí fazendo a proteção de todas as pessoas. E o grande detalhe desse processo é que esse processo vacinal, essa quarta vacina, ou quando ocorrer essa vacina, que seja feito o mais rápido possível em toda a população. Esse é o grande X do problema a ser resolvido, né? Que não se estenda muito esse tempo de imunizar as pessoas nesse processo vacinal, que é onde surgem as variantes, como surgiu a Delta e agora no momento a variante Ômicron. Então precisa realmente que, de acordo com como vai ocorrendo essas vacinas, a população científica, a população médica ligada à saúde, consiga ter uma logística e a população mundial e brasileira, cidadãos, consigam ter um entendimento e essas duas coisas irem na mesma confluência de o quê? De ocorrer o processo vacinal no mesmo dia, no mesmo momento e da forma mais rápida, assim protegendo e imunizando a todos. Em razão de casos de reinfecção em pessoas que já tomaram as doses, a eficácia da vacina tem sido alvo de questionamentos. Existem vários entendimentos, eu consigo entender toda a população, os questionamentos, mas também consigo enxergar os resultados do processo vacinal. E acredito que o resultado de diminuição da morbidade, que é a gravidade da doença, e da mortalidade é importante a gente ressaltar. E isso é o que vale a pena ser apostado nesse processo vacinal. Então acredito que a população deva acreditar na ciência, deva dar continuidade a esse processo de logística, de imunização. Acredito que nós vamos aí para um mundo melhor em breve. Acredito que nós vamos aí para um mundo melhor em breve. Acredito que nós vamos aí para um mundo melhor em breve. Acredito que nós vamos aí para um mundo melhor em breve.